Torcemos juntos nos canais Fox Sports, boa noite pra você que se liga em mais uma transmissão da Copa do Brasil, mais uma super quarta-feira nos canais Fox Sports na Copa do Brasil com as imagens do estádio Oswaldo Teixeira Duarte e o Canindé em São Paulo. Erick Flores na levantadinha, vai tentar chegar ali o Maicon, chega primeiro o Rômulo junto à lateral, gira pra tirar, rebote é do Boa Vista, Erick Flores preparando o Vitor Faísca, mandou daí, gol do Boa Vista! E um golaço de Vitor Faísca de longe, muito longe, longe demais ele arriscou, a bola quicou, atrapalhou um pouco, complicou a vida do Ricardo Berna, muita gente vai ver falha do goleirão da Lusa, mas Vitor Faísca arrisca e se dá bem, tá aí quem fez pra você! Vitor Faísca, um para o Boa Vista, zero para a Lusa, e aí Pascual, falha ou não do Ricardo Berna, Pascual? Pra mim foi falha de marcação da portuguesa, não voltou na composição do meio Michel, deu oportunidade. Lucas Rocha afasta, torcedor queria falta, o hábito, nada deu, e tome contra-ataque do Boa Vista, Erick Flores dá um tapa pela ponta, pro Lucas Rocha na cara do gol, vai marcar! Gol do Boa Vista! Lucas Rocha, camisa número 3, gol de contra-ataque, era um 3 contra 2, Erick Flores preparou para o zagueirão que se mandou pela direita, Lucas Rocha dominou, penetrou, invadiu, tocou na saída do Ricardo Berna, pro fundo do barmante, pra matar o jogo, e decretar a classificação do Boa Vista, a terceira fase da Copa do Brasil, tá aí quem fez pra você! E aí, Lucas Rocha, o zagueirão, 2 pro Boa Vista, 0 pra portuguesa, Oswaldo Pascual. É, agora não tem mais jeito, faltando poucos minutos ou um minuto pra terminar a partida, consegue a marcação do segundo gol do time do Boa Vista, na expectativa que tinha a portuguesa no contra-ataque, mas quem teve o contra-ataque foi a equipe do Boa Vista.